Oi gente, eu sou a Lu Lamper, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje com um projeto novo, tá, que eu desenvolvi, ó que máscara linda. Primeiro fiz essa, né, que como eu sempre faço, testei. Deu certo e hoje nós vamos fazer com esse tecido aqui, nessa cor, tá? O que é melhor pra visualizar. Nós temos o grupo Lu Lamper, né, quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal, porque esse grupo é para os inscritos no meu canal. O link está aqui abaixo, tá, na descrição do vídeo. Clica no link e lá vai ter escrito participar. Aí você clica em participar que eu aprovo com muito prazer. Obrigada a todos vocês que estão inscritos no meu canal, muito obrigada de todo o coração, tá? E você que não está inscrito, se inscreva, tá, que eu vou ficar muito feliz. Me sigam no Instagram. Ah, muito obrigada por vocês estarem se inscrevendo no canal das minhas filhas, Larissa e Darrell. O link também está aqui abaixo, no canal das duas. Tá, continuem visitando lá, se inscrevendo. Tá, fico muito grata por isso. Eu tenho também o grupo Artes Sem Limite traço Lu Lamper. Esse grupo eu fiz onde você pode postar os teus trabalhos, se quiser também anunciar para vender, pode. Você não paga nada, é gratuito, tá? Então acessem também que está aqui embaixo o link. Vamos, então, começar a fazer essa maravilha aqui. Gente, esse projeto dessa máscara é maravilhoso. Observe como eu faço. Eu fiz o primeiro, eu coloco o primeiro. Não encaixou legal. Aí eu fiz o segundo. Com as modificações, olha só que diferença, né? Fiz a máscara, né? Do primeiro, não deu certo. Aí eu fiz o segundo, deu certo. Olha aqui o segundo. Esse aqui, ó, que é o que eu vou ensinar para vocês. Olha que máscara. O caimento dela é perfeito, encaixe. Tá? Como outras aí também que eu já fiz, né? As outras. Tá? Então, nós vamos fazer essa aqui. O molde vai estar, já está em PDF, né? Aqui na descrição, mas do mesmo tamanho, tá? Vocês vão cortar do mesmo tamanho. Vou botar assim que fica mais bonito, olha. Tá? Corta do mesmo tamanho, quatro peças. Uma, duas, três, quatro. E vamos precisar... Eu estou usando o tricoline, tá? De algodão. Vamos precisar de dois elásticos. Eu estou usando o número seis. Doze centímetros. Tá? Duas peças. Aí nós vamos fazer isso. Uma peça bem rápida, mas muito bonita. Olha. Aqui é a parte de cima. Passar um pezinho de máquina aqui. Tá? Depois que passou esse pezinho de máquina... Aqui... Nós vamos passar... Isso fazendo as duas peças. Passar nessas pences aqui, olha. Juntar. Assim, olha. Uma tem a curvinha e a outra é reta. Vamos passar um pezinho de máquina também. Olha. Essa pontinha fica, porque aqui é onde vamos cortar. Pezinho de máquina. Começa assim, olha. Com o pezinho de máquina. Normal, tá? Fazer isso dos dois lados. Nas duas peças. Tá? Eu vou fazer agora já. Aí a gente já continua. Então, já fiz, né? As costuras da frontal e mais as pences. Observe o que eu fiz. Eu já rebati essas pences. Igual eu fiz nessa aqui, ó. Olha a costurinha aqui. Tá? Observe como é que eu faço. Aqui é a parte central, né? Da máscara, a parte da frente. E eu rebato ela colocando a costurinha pra parte da frente. Tá? Aí fica assim, olha. Fiz isso nas duas peças. Tá? Agora, vamos posicionar o elástico. Os elásticos, olha. Aqui eu marquei menos de um centímetro no elástico, que é o que vai ficar pra dentro. Que é o que eu vou passar a costura, na verdade, em cima. Posiciono aqui. Isso aqui, na verdade, eu tinha marcado porque eu ia fazer de um outro jeito. Não precisa nem vocês marcarem, que eu já vou... Já vamos colocando aqui o elástico. Tem esses 12 centímetros de elástico, vocês vão colocar o elástico rente à lateral. Aqui sim, vocês vão medir um centímetro de cada lado. Olha, um centímetro aqui. E marca. Um centímetro aqui também, daqui, daqui pra cá e marca. Desse centímetro pra dentro, é que vamos posicionar esse elástico. Fazer isso na outra lateral também. Assim, ó. Faço isso na outra lateral, a mesma coisa. Posiciono o elástico. Depois que posicionar esse elástico, nós vamos fazer isso. Tô com a parte aqui de cima, né, do nariz. Como sempre faço, coloco uma costurinha pro lado e a outra pra outro. Assim. Vou colocar aqui. Vou colocar o alfinete, costurinha com costurinha. Vou também aqui embaixo, olha. Observe, se eu coloquei pra cá, essa costura aqui também vai ficar pro mesmo lado, pra não colocar a torcida, tá? A costura. Coloca aqui. Assim. E vamos colocar também o alfinete. Essa aqui é a parte de baixo, tá? Eu vou deixar nessa parte de baixo uma abertura de quatro centímetros, pra me desvirar essa peça. Aqui, ó. Tá? Aí. Eu vou... Nós vamos costurar em toda a volta, tá? E vamos desvirar. Bora lá? Então, eu já fiz uma costurinha aqui, segurando, prendendo esses elásticos nas laterais, tá? Aquela costurinha tipo alinhavo. Olha, o pezinho da minha máquina é 0.75. Nós vamos começar, onde eu marquei a abertura, nós vamos começar por um lado aqui da abertura, na marcação. Pezinho de máquina, começa com retrocesso e termina com retrocesso até o outro lado da abertura. Vamos lá. Vamos lá. Então, costurei, deixei a abertura aqui, tá? Olha, cortei a pontinha, sempre tiro o excesso da costura, eu sempre falo. Dessa aqui, da pence, eu não tirei o excesso, só nessas aqui, tá? Tirei um pouco o excesso. E aqui na frente também. Agora, vamos desvirar. Aqui tá a abertura, né? Eu coloco pra dentro, normal, como se eu fosse, tivesse continuado a costura. Ajeita bem direitinho, sai ajeitando assim as costuras, né? Eu vou arrumar bem e vou passar a ferro. Ó. Aqui. Tá? Depois que passar a ferro, eu vou passar costurinha rente. Eu vou começar aqui pela abertura. Passar a costurinha rente em toda a volta e a máscara já está pronta, ok? Então, desvirei, passei bem a ferro e olha que peça linda, gente, como fica essa peça. Parte de dentro. Agora, eu vou colocar ela no rosto pra vocês verem como fica, tá bom? Olha, gente, que máscara. Eu vou definir essa máscara como uma máscara perfeita. Porque ela ficou linda, encaixou muito bem. Olha. Tá? Então, aproveite bastante. Deixe seus comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo.